Entretanto, uma última questão, avançando então para, de novo, para Joaquim Mourão, um dos pontos mais criticados pela oposição, conforme já vimos aqui, portanto, nesta mesa redonda, prende-se precisamente com a ausência de uma política cultural. Nesse sentido, qual é que vai ser a sua prioridade neste processo? Deixa-me só concluir a questão já agora. A sua prioridade vai ser manter a aposta principal noutras áreas ou dar um outro impulso à atividade cultural do Conselho? Sabe que eu tenho uma vantagem nisto? É que eu tenho um passado. Eu tenho um passado. E o passado, na mesma cultura, está aí também à vista de todos. E acontece o seguinte, em Castelo Branco, nós tivemos que foi connosco que foram criados museus. Museu de Tavares Proença, tínhamos o Museu de Tavares Proença, hoje temos o Museu do Cargaleiro, um forte investimento da Câmara, um fortíssimo investimento da Câmara, que temos hoje peças num valor incalculável que a Câmara conseguiu para Castelo Branco, que ainda não estão expostas, mas ainda estão expostas oportunamente. Museu do Canteiro, o Museu de Artes e Ofícios, o Museu Etnográfico na Lousa e outros que surgiram aí para o Conselho. Então estão aí, já abertos, já ao público, exatamente para atrair turismo, para atrair pessoas em volta do turismo. E hoje o Cine de Teatro está praticamente sempre ocupado, porque felizmente há hoje associações e coletividades que utilizam o Cine de Teatro e outras pessoas com os mais variados espetáculos que a cidade tem. E, portanto, a Câmara Municipal tem deixado de correr isto aos espetáculos que temos para o Cine de Teatro. Agora, a nossa divulgação, se calhar, não tem correspondido da melhor maneira. E agora, nós temos concorrido ao Cré, nos aspectos culturais, nas iniciativas culturais, e já ganhamos apostas disso, daí se a nossa agenda cultural não ser agora trimestral ou João Cameroon, eu vou-lhe pedir concluir, meus senhores, eu vou para, meus senhores, vamos considerar este tempo que a partir daqui não, meus senhores, meus senhores, vamos concluir aqui esta questão, até porque para podermos ter tempo para as alegações finais, João Cameroon, ficam sem tempo. Ficam sem tempo. Meus senhores, estava a procurar ajudar o candidato a que poupasse algum do tempo ao final, não foi possível, vamos então ouvir as alegações finais dos candidatos. Mas, Paixão, pode olhar para a Câmara e deixar uma última mensagem aos eleitores. A nossa proposta é muito simples e queremos fazer parte da equipa que governa o Conselho de Castelo Branco. Esta é a meta do CDS Partido Popular, ciente de todas as dificuldades e da sua pequenez também. Por isso, nós propomos, efetivamente, eleger pelo menos um vereador que constitua a equipa com quem governar o próximo executivo em Castelo Branco. Temos propostas simples, concretas e, portanto, iremos também colocá-las à discussão, mas entendemos que podemos ajudar quem governa a cidade a ver melhor, a ver mais longe e até por vezes, quem sabe, a descobrir alguns erros antes de acontecer. É a nossa proposta muito simples que temos para apresentar ao eleitorado. E aproveitando esta onda que vai azul, em efetivo, por todo o país, é sem dúvida uma grande oportunidade do CDS Partido Popular eleger um vereador para a Câmara Municipal de Castelo Branco. É o nosso desafio. Como vê, a gente não destrona, nem quer tirar ninguém. Queremos só colaborar, ajudar a pensar, ajudar a fazer ainda muito melhor. Muito obrigado, Luiz Paixão. Avocações finais, Gonçalo Fabrício, Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, neste momento, apresenta-se como uma força alternativa à atual presidência da Câmara de Castelo Branco. Nós queremos ser uma oposição construtiva. Queremos ir para a Câmara Municipal, ajudar a construir um futuro sustentável para Castelo Branco. Acho que está na hora de virarmos a página em Castelo Branco. Não podemos assentar mais o nosso desenvolvimento em projetos que já fazem parte do passado, enquanto as cidades já abandonaram há muito tempo e que nós, apesar de estarmos a chegar tarde a treinar os modelos de desenvolvimento, estamos a adoptar os erros que os outros já cometeram. E acho que o Bloco de Esquerda é a força política capaz de impulsionar um novo modelo e um modelo sustentável para o desenvolvimento de Castelo Branco. Obrigada. Manoel Eusébio, tem a palavra. Nós temos como lema, portanto, criar a imagem da cidade, uma cidade do empreendimento e da inovação e, para isso, pretendemos reforçar a coesão social e urbana de Castelo Branco, uma cidade solidária, promover a dinamização do espaço urbano tradicional e consolidar as novas áreas de expansão, portanto, uma cidade atrativa para viver, criar as condições necessárias à sustentação da base económica, uma cidade, portanto, com uma economia dinâmica e aberta, promover a integração e a solidariedade regional, portanto, transformar Castelo Branco na cidade, numa cidade regional, numa capital regional, por dar-lhe mais força, podemos considerar também já até, uma organização de serviços municipais na ótica do utilizador, portanto, uma câmara moderna e eficiente e contamos que as nossas propostas são propostas credíveis. O nosso programa é um programa elaborado com consciência, com modo a ser executível e pensamos que as nossas propostas podem ser, por parte do eleitor, a melhor aceitação. Ficam as anotações finais do candidato do PSD, Manuel Eusébio. Entretanto, passo a palavra para concluir, então, estas intervenções ao Camarão do Partido Socialista, últimas alegações neste debate. Bom, nós propomos continuar na Câmara de Castelo Branco e, por isso, protagonizamos esta candidatura no próximo domingo, porque achamos que somos aqueles que temos melhores condições para continuar a projetar Castelo Branco. Como aqui ficou visto, não há soluções, ninguém apresenta projetos novos. Os projetos são aqueles que nós apresentámos. O que se aqui apresenta são questões de pormenora. São questões que não têm intervenção direta na cidade, nem conseguem levar a cidade por diante numa estratégia de desenvolvimento e capaz de Castelo Branco ser projetada e continuar a crescer. Só nós é que estamos em condições disso. Porquê? Porque temos o conhecimento, temos o passado, temos a ambição e a capacidade de realização. E Castelo Branco precisa de capacidade de realização. Precisa ter alguém que tenha ambição, capacidade de risco, capacidade de intervenção e nós criamos, nos últimos quatro anos, condições para continuarmos a protagonizar um combate em Castelo Branco voltado, essencialmente, para o desenvolvimento. Criamos condições financeiras 10 segundos. Através do CREN, criamos condições de património e queria aqui lhe dizer uma coisa. O maior contributo que a Câmara Municipal dá hoje à crise e à sustentabilidade das empresas é pagar de tempo e horas. Por isso aguardamos serenamente o nosso resultado no domingo, porque os albíquos interesses sabem perfeitamente quem nós somos, da nossa capacidade de trabalho e que nos estaremos serenos para a oportunidade do próximo. Muito obrigada. Agradecemos de novo a presença de todos neste debate. Uma mesa redonda onde tivemos os quatro candidatos à Câmara Municipal de Castelo Branco. Um frente a frente onde procurámos esclarecer o eleitorado das 25 freguesias do Conselho, ouvindo as propostas de cada candidato que no próximo dia 11 de outubro concorre à presidência da autarquia. E aí 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 E aí